Olá, espero que você seja muito bem-vindo a esse canal, estamos aqui com a série de Ark, então se você não viu os outros vídeos, corre lá e vai ver que dá tempo. Nesse episódio, vamos domar um Dino e farmar coisas mais rápidas por aí. Eu consegui, aqui em off, domar esse dinossauro aqui, ó, que dinossauro bem bonito, hein, dinossauro bonito. Mas eu ainda não sei jogar muito bem, eu coloquei uma telha aqui, meio que desproporcional, eu vou derrubar ela aqui. Derrubei a telha porque não era pra ter colocado ela ali. E esse bichinho aqui fica me seguindo, cara, eu não sei os comandos, pra ele parar de me seguir, consegui. No episódio de hoje a gente tem que fazer medicamento pra poder caçar dinos, e assim conseguir avançar aqui na nossa aventura. Vamos ver o que precisa pra construir a cela de parasauro. Vamos precisar de 80 de couro, eu acho que eu tenho 80 de couro. Vamos ver aqui na casinha. Não, não tem 80 de couro, inclusive eu vou deixar este couro aqui, e vou atrás de mais couro. Vou colocar essa paradinha aqui junto com o Silux, que aí já dá pra fazer umas pólvora. Pessoal, é o seguinte, achei aqui um ladrãozinho que eu vou tentar domar. Vamos ver se ele vai ser domado. Ó. Cara. Derrubei ele, mas veio outro em cima, mano. Veio outro. Puta, não acredito, velho. Morri, mano. Cara, eu tô com meu inventário cheio de coisa, velho. E vamos lá buscar nossos itens. Que a gente tava cheio de itens, mano. E é inaceitável isso, perder a quantidade de itens que a gente tinha. Ainda bem que era bem próximo aqui do local onde nós estávamos. Da nossa casa. Então não vai ser muito difícil chegar até lá. Mandando em demandecinho, você descansar. Olha, ó. Nossa caixa de itens. E o bicho que matou a gente tá aqui, ó. Cara, que dinossauro forte, mano. Que dinossauro forte. Pronto, levantamos. Vamos pegar aqui nossos itens. Transfer all. Agora vamos aqui no dino. Ah, ele tá morto, velho. Ah, não acredito que eu matei ele. Solta. Solta, caramba. Puts. Ainda craftei uma caixa aqui sem querer, mano. Não era pra craftar essa caixa. Mas beleza. Vamos... Farmar ele. Tamo com o inventário aqui quase cheio, cara. Deixa eu colocar minhas roupas de volta. Ah, mano. E tem um Velociraptor ali, cara. Que área mais complicada essa nossa, hein, gente? Pelo amor, hein? Deixa eu voltar lá no... Na minha casa pra poder guardar esses itens. Cara, tem um Triceratops ali. Que é o que a gente tá querendo capturar. Mas ele é level 13. Ele é bem forte. Não sei se a gente vai conseguir capturar. Chegando aqui em casa agora. Nosso Parasauro ali paradinho. Vamos caçar aqui pequenos dinossauros. Pra gente conseguir pegar a cor, velho. Espero não morrer porque eu tô cheio de item. Ó, tem um Dodô aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue... Nossa Senhora, eu sou ruim. De mira até pra acertar um Dodô, velho. Olha, né? Essa... Coro pegamos aqui, ó. Sela de Parasauro. E agora a gente vai poder montar no Parasauro. Nossa, aquilo lá era bem mais forte que esse, tadinho. Aqui essas Narcoberry daqui. Equipar uma cela e montar. Prontinho. Vamos montar agora. Olha só, pessoal. Nosso primeiro dinossauro. Tamo no meio do escuro aqui, mas não tem problema. Primeiro dinossauro a gente nunca esquece. Nossa, ele é meio... Ah não, ele é rapidinho, ó. Vamos ver se a gente... Vamos ver como é que é o ataque dele. Nossa, tá... Tá bem escuro aqui. Vamos ver se ele farma legal. Ô, viado. É, pessoal. Ele farma direitinho. Vamos ver como é que eu... Não sei por que que não tá aparecendo o dano que a gente tá dando nos bichos. Opa. Sai da água. E tamo que tamo tomando ataque aqui. Cadê? Vem? Só vem. Ah, mano. Dá licença. Vamos correr aqui, vai. A gente já tá bem afastado da nossa casa. Cara, gostei muito aqui de domar esse dino, hein. Espero que não encontre nenhuma ameaça, né. Tem um... Reptor ali. Que bicho é esse aqui? Cara, é uma anta. Sai fora. Deixou meu parasauro cego, mano. Nossa, vai matar meu dino, mano. Deixa eu pegar a boleadeira aqui. Boleadeira, nove? Fica preso aí, então, ô trouxa. Matou meu dino, mano. Que cretino. Pegar a cela dele, né. Que é caro. Parasauro, foi muito bom ter sua companhia, cara. Até mais. A gente se... Eita, porra. Que bicho é esse? Fazer mais boleadeira e vou deixar na mão. Vou correr. Nossa, aquele bicho ali é extremamente agressivo, velho. Estamos aqui agora, de noite, tentando capturar esse Triceratops. Consegui fazer minhas flechas. E agora eu acho que vai dar bom pro nosso lado, hein. Cadê ele? Corre. Quer corre e atira, mano. Temos com as flechas tranquilizantes. Então, acho que vai dar bom. Corre e atira. O bicho é level 16. Vamos lá. Está se aproximando. Vamos correr. Vamos correr. Corre e atira. Errei uma flecha. Errei uma flecha. Acertei. Vamos correr. Vamos correr. O bom que já está ficando próximo da nossa casa. Então, vai ficar melhor ainda depois. Vamos lá. Vai acertar uma cabeça na gente, mano. Que agonia, cara. Que agonia. Eu não sei quanto eu estou tirando dele. Mas eu espero que... Eu só tenho mais três flechas, cara. Eu não acredito. Eu só tenho mais três flechas. E eu acho que não será o suficiente, velho. Meu Deus. Cara, só tem mais uma flecha. Agora ferrou. Ferrou, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. Acabou as flechas. Ferrou. Vamos ter que mudar para lança aqui. Jogar lança na cabeça dele. Agora tu corre, né? Acertamos. Mas o ruim, cara, de ficar jogando lança... É que ele pode morrer. Ô! A gente não quer que ele morra, cara. Não queremos que ele morra. Mas também não quero morrer, né, velho? Cara, ele está vindo... Com ódio no coração. E eu não consigo fazer mais nada. Agora ferrou. Estou vendo que eu vou precisar de muito mais flecha do que eu planejei. Deixa eu ver se eu consigo dar um olé nele. Deixa eu tomar uma cabeçada. Come, come, come. Acabou minha estamina. Vamos tomar outra cabeçada. Carrega, meu. Carrega a estamina. Vou ficar parado aqui, ó. Mesmo tomando a cabeçada... Pelo menos dá para carregar um pouco a estamina. Vamos para a água. Vou ficar aqui atrás e ver se ele vem aqui para trás. Não vem. Sorte. Sorte é nossa. Então, vamos ter que pegar mais bicho para fazer mais narcótico. Para fazer mais flecha com narcótico. Usando essa árvore aqui para defender a gente. O bicho está bravo, cara. É um triceratops enorme. Bom. O meu life carregou. E eu morri, cara. Pelo menos a gente vai renascer em casa. Mano, eu renasci aqui no meio de uma treta, velho. Não acredito. Sai para lá, bicho. Cara, mas é o seguinte. Pelo menos... Esse episódio não foi tão ruim, mano. Porque a gente conseguiu descobrir coisas novas aí. Nossa casa não está uma das melhores. Mas está uma casa muito legal. Muito boa. Então, vamos continuar na próxima série. Que o nosso foco vai ser capturar um dino. Para morar com a gente. E nos ajudar a ir no farm, né? Para o jogo ficar mais dinâmico. Mas por hoje vai ser só isso mesmo. Obrigado a todos vocês. Que participaram. E eu já estou tomando pancada aqui. Beleza? É, vou ficando por aqui mesmo. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.